Muito obrigado pela presença, meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre Há 33 anos aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, interior de Minas, hoje a gente tem a presença do Luiz Rufato, lançando o seu mais recente livro, O Verão Tardio, e eu gostaria de convidar o Rufato para a mesa. Então, eu ia chamar o César Piva para me substituir aqui, mas eu estou com preguiça, cadê o César? Considere-se substituído daqui a pouquinho, viu, César? Rufato, boa noite, muito obrigado pela presença constante na minha vida, na vida do Sempre um Papo, já há tantos anos, Eu tenho a felicidade de lançar todos os seus romances desde que você tinha cabelo, então é muito tempo, faz muito tempo, e eu gostaria de saber, como a primeira pergunta, qual que é o gentilício de Cataguases? Gentílico ou gentilício? Cataguazense. 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 É um bom começo, não é? Como é que você se sente cataguazense retornando à sua terra? Bom, antes de mais nada, antes mesmo de eu agradecer, eu vou pedir desculpas pela minha voz, porque eu não sei por que cargas d'água, ela está sumindo. Eu estou ouvindo de vários lançamentos e também há pouco eu estava na Alemanha também, então assim, ela foi aos poucos, pouco, pouco, Eu até fiquei com dúvida, falei, poxa, será que eu vou chegar em Belo Horizonte sem voz nenhuma, né? Mas não, eu cheguei aqui com um pouquinho ainda de voz, então antes de mais nada, eu peço desculpas pela voz. E agora sim, eu queria dar uma boa noite a todas e todos, obrigado pela presença. Para mim é sempre muito bacana estar aqui no Sempre um Papo, como disse o Afonso, já quase uma tradição, né? E porque uma coisa é certa, esses espaços de discussão, reflexão sobre temas que são aparentemente fora do cotidiano, como arte, por exemplo, são cada vez mais reduzidos, né? Então, assim, esses momentos em que a gente pode ter contato com pessoas e que a gente pode discutir, refletir a respeito de coisas que, como literatura, né? É até o momento mesmo da gente se sentir que a gente não está sozinho, né? Que existem outras pessoas, porque às vezes a gente pensa, puxa, a vida, eu estou sozinho, não. Existem outras pessoas que estão também querendo discutir esses temas e a gente se sente um pouco menos sozinho, né? E, falando de cataguase, cataguazense, né? É muito curioso, porque, assim, na verdade, eu só nasci em Cataguase, né? Eu não sou de lá, minha família não é de lá. A minha família é de... A minha mãe nasceu numa pequena colônia italiana ali por perto, que se chama-se Rodeiro. E o meu pai nasceu em Guidoval, que é uma cidade um pouco mais distante. E, então, assim, eu nasci em Cataguase e tenho muito orgulho disso. E vivi em Cataguase até os 17 anos. Me sinto absolutamente cataguazense, né? Mas, assim, eu não tenho, digamos, raízes fincadas. Eu não tenho raízes fincadas em lugar nenhum, né? Eu sou um aquele... Eu sempre brinco, eu sou o típico daquele ditado que fala assim, não tem onde cair morto, né? Eu sou exatamente alguém que não tem onde cair morto. Porque eu moro em São Paulo já há muitos anos, mas eu não quero ser enterrado lá. Aliás, eu faço questão de ser enterrado. Não quero ser cremado do jeito nenhum. Eu quero ser enterrado, mas eu não... Tem uma teoria sobre isso, eu tenho um monte. Eu tenho uma. Eu tenho uma que talvez, assim, seja tributária do meu catolicismo raiz, né? Que é o fato de que, quando a pessoa é cremada, geralmente ela fala assim, ah, eu quero ser cremada e deixar minhas cinzas não sei aonde. Ah, deixa, joga cinzas não sei aonde. Ou seja, eu ainda sou muito do cemitério. Eu sei a pessoa que morre e crema, é cremada e deixa cinza. Ela não está em um lugar físico para você chorar. Eu ainda sou da... Eu sou, assim, nesse sentido, eu sou muito cada... Eu acho que a gente tem que ter um lugar para... Imagina alguém visitando uma... Como é que chama aquele negócio que põe a cinza, gente? O jarro lá. O jarro de cinza. E você vai fazer uma vôlei? Visitar o jarro de cinza. Porque desses crematórios tem uns jarrinhos, né? Tem uns lugarzinhos que você põe os jarrinhos lá. Eu respeito muito quem é cremado, mas eu não quero. Aliás, o meu enteio é o super tradicional, com a gente chorando, velório, gente jogando no chão, porque os italianos gostam daquela coisa. Se jogar no chão, agarrar no caixão quando vai sair, sabe? Eu quero tudo que eu tenho direito. Mas, então, eu não quero ser... Eu agarro no caixão. Ah, que bom. Ótimo, já tem alguém para agarrar no meu caixão. Mas tem que agarrar mesmo. Se eu for primeiro, também agarra no meu. Agarro? Mas eu vou fazer escândalo. Eu vou agarrar. E as pessoas vão tentar tirar e eu não vou deixar. Eu quero... Mas todo mundo devia ter uma préviazinha da própria morte. Não. Ia ser divertido. Saber como é que era o fato agarrando meu cartão, meu caixão. Não. Mas, enfim, é isso. Essa é a minha. Eu não quero ser enterrado em São Paulo, porque eu não sou de lá. Mas eu não sei se eu quero ser enterrado em Cataguase, porque tem uma confusão nessa visão. Os seus planos de entrar para a BL? Não, não tem plano nenhum. Lá em Cataguase é estranho, porque o cemitério lá, acho que ele não pode mais enterrar ninguém lá. Ele já deu o que deu, né? E, pô, sacanagem, né? Os caras têm que ser enterrados em outro lugar, porque não podem ser enterrados mais ou menos. É só ter jazigo perpétuo. Não, mas acho que os jazigos perpétuos não são perpétuos. E eu não tenho dinheiro para isso, não, senhor. Você vai pagar para mim jazigo perpétuo? Vamos falar do livro logo, senhor? Aliás, você vai mudar de assunto dessa coisa de imigração e mudança de lugares, quando nunca? Não, é engraçado, porque, assim, eu sempre acho que eu estou um passo atrás. Então, por exemplo, quando eu lancei o Steve Lisboa e Lembrei de Você, foi 2009. Muita gente chegou perto de mim e falou assim, cara, legal, mas, pô, esse livro está totalmente desatualizado, porque era 2009, temos que lembrar o que era 2009. 2009, as pessoas estavam voltando para o Brasil. Isso é tanta verdade que eu viajava e na embaixada tinha folders orientando a pessoa, porque é complicado, você tem filho, tem dinheiro, estão orientando as pessoas como elas tinham que fazer nos mais diversos modalidades para ela poder voltar para o Brasil, porque estava havendo um movimento de retorno. Foi muito rápido, esse movimento durou muito pouco tempo, mas existiu, e é mais ou menos essa época. E que, também, Portugal não era um lugar para onde se ia mais. Então, assim, esse livro está completamente desatualizado. E mal sabia eu que, logo depois, esse livro teria uma reatualização, porque nós voltamos a todo mundo para imigrar, principalmente Portugal e Estados Unidos. A questão da imigração na Europa tornou-se um problema muito sério para tentar se resolver. Enfim. E, no verão tardio, o que começou a ser escrito, eu acredito, em 2016, ou talvez no meados de 2016, para o final de 2016, eu estava escrevendo um livro sobre um determinado tema. Só que, quando ele foi publicado, é o mesmo livro, só que ele já não é sobre aquele tema, ele já é sobre o outro tema. Eu estava discutindo, em 2016, uma questão que, como você falou, do deslocamento e tal, que é muito caro. E, no entanto, quando ele foi lançado em 2019, esse tema está presente, evidentemente, mas ele ganhou uma presentificação que foi o fato de o personagem, o protagonista, o Oséias, ele revisita os irmãos em Cataguases e cada um está dentro de um estamento social diferente. E esses não conversam entre si. E aí ele passou a ter essa leitura de um certo, digamos assim... Impedimento de... Impedimento das classes sociais pensarem... Alguns chavals também tinham isso. Então, tinha também. E lá era mais claro por causa dos fragmentos. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que eu acabo escrevendo sobre o mesmo tema, porque esse tema é um assunto, é um tema que volta sempre à tona e sempre é presente. Então, quero dar mais um passo atrás, então, nisso e falar da questão original. porque é comum, digamos assim, as pessoas voltarem de uma certa forma para a sua terra. Ou por reconhecimento, ou por saudade, ou por mágoas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse original do livro. Então, na verdade, isso é outra questão. Porque todo mundo, às vezes, vai falar assim comigo, ah, você só fala sobre Cataguases, mas não é cataguase. tanto que se você tentar procurar personagens da cidade no livro, você não vai encontrar. Porque não é um livro sobre tipos da cidade. Não, aí não é, mas não é. Eu não pensei, ah, eu vou escrever esse personagem que é aquele fulano de tal. Não é. não é um livro sobre caracteres da cidade. Inclusive, se fosse, seria um romance provinciano. Ou seja, seria Minha Rua, Meu Bairro, Minha Cidade. E eu acho tanto que não é que antes de ele ser publicado no Brasil, ele já tinha sido vendido para cinco países. Ou seja, eles não viram Cataguases como Cataguases. Cataguases é o nome. Podia ser qualquer outro nome. Então, assim, há esta... Primeiro isso, que essa Cataguase não é a Cataguase. É a Cataguase mítica. Como era também no Steve Lisboa, lembre-se, metade dele, se passa da Minha Cataguase, não é Cataguase. É uma Cataguase mítica. E, assim, essa volta não é a volta de um personagem de São Paulo para a Cataguase. É uma volta de alguém para um outro lugar, um lugar de origem. E essa volta para um outro lugar de origem é uma tentativa de, no caso do protagonista, é uma tentativa de rever o passado. Só que o passado você não revive. O passado é passado. E eu acho que, de alguma maneira, esta tentativa de encontrar no presente o passado é a grande neurose da sociedade brasileira. Porque não é um livro nostálgico nesse sentido. Porque a nostalgia é você imaginar um passado idealizado e querer morar nele, viver nele. Nenhum livro meu, inclusive, alguma vez, alguém escreveu que os livros são nostálgicos. Não são nostálgicos, porque você tem nostalgia de um lugar que é bom. Você não tem nostalgia de lugar ruim. Ninguém vai ter nostalgia. Quando eu morei na cadeia... ninguém tem nostalgia de lugar ruim. E os meus personagens todos, sem exceção, eles... A memória, a lembrança do passado, esse passado não é um passado legal, porque ou era sob a ditadura militar, ou era sob uma condição econômica e social desfavorável. Portanto, não há nostalgia, como também neste não há nostalgia. Há, sim, uma tentativa de voltar ao passado como se o passado fosse algum lugar que você pudesse voltar. Para mim, a sociedade brasileira se movimenta muito nessa neurose, que é dar respostas idênticas a problemas diferentes. Por quê? Porque nós não conseguimos verdadeiramente refletir sobre o nosso passado. E isso é muito claro quando você pega, por exemplo, nas expressões que a gente usa, por exemplo, você termina um namoro, ao invés de você tentar refletir por que não deu certo, fala, ah, é bola para frente, a fila anda, o que mais? Sei lá, um monte de jargão que faz claramente esse movimento de você não refletir sobre o seu passado. Agora, veja bem, quem não reflete sobre o seu passado e não vive o seu presente e não tem nenhuma perspectiva de futuro. E é mais ou menos isso, isso é uma leitura minha, tá? Pode ver o cara vai ler o livro e falar assim, pô, não tem nada disso lá. Imagina. Mas eu acho que um pouco disso é também o livro. Quer dizer, é uma revisita a uma cidade que não é mais a cidade que ele viveu, não é a história que ele viveu e sequer as pessoas que convivem com ele reconhecem a história que ele imagina ter acontecido porque ela não aconteceu. Mas a morte tem um papel central, né? Ela tem. na verdade, assim, é curioso porque é eu imagino, quando eu eu escrevi e publiquei o Eles Eram dos Cavalos e eu sempre insisti nisso e o Eles Eram dos Cavalos é uma espécie de caderno de exercícios formais e que eu precisei fazer isso para poder compreender formas de narrativa para poder escrever meus livros. Então, ele, para mim, funciona como uma espécie de algo físico que eu posso sempre voltar a ele e descobrir o que eu tenho que fazer para frente. E não foi diferente com esse livro. Eu tenho uma forma, uma maneira estranhíssima de escrever que é assim, eu não anoto absolutamente nada, vocês sabem disso, quando eu ganho aquelas cadernetinhas lá, eu dou de presente para os outros que eu não uso. Então, eu não anoto nada, eu não faço um esquema de como será o livro, nem um resumo, não faço absolutamente nada disso. A história que eu vou contar, ela tem que me convencer de que ela deve ser contada. E eu vou descobrir como é que essa história vai, o que tem nessa história junto com contar essa história. Ou seja, é a medida que eu vou escrevendo é que eu vou entendendo melhor. O cara, quando tem criatividade, dá essa desculpa, você sacou, não é? Não, O cara tem preguiça de ficar fazendo roteiro. Não, mas é verdade, assim, tanto é verdade que eu tenho certeza absoluta que alguns leitores, aqueles leitores um pouco mais refinados, eles me mostram coisas que eu nem sabia que existiam, nem eu tinha percebido isso. então não foi diferente esse livro, quando eu terminei de reescrever inteiro o Inferno Provisório para o publicado, eu me senti assim, bom, e o que eu vou fazer agora? Sim, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um livro de contos, foi o Cidade do Homem que eu lancei aqui no ano passado, mas o livro de contos, aí pega o conto que você publicou aqui em 2000, mas é fácil fazer nesse sentido, você está lá pronto, mas concomitante a isso, eu estava lá digerindo o que eu ia escrever em seguida, e esse livro nasce de uma imagem, uma única imagem que está presente no Eles Eram de Cavalos, que é uma imagem que está num fragmento que eu não vou lembrar o número, mas o título é Insônia, em que um personagem está, ele não consegue dormir, então eu vou passando um monte de imagens na cabeça dele, e uma das imagens que passam na cabeça dele é a imagem de uma menina que ele ouviu um tiro quando ele era criança, ele ouviu um tiro e ele ficou, onde foi esse tiro? Isso é coisa de criança, ele correu em direção aonde ele imaginou que tinha sido o tiro, e aí ele se debruça sobre uma janela e ele vê uma menina que tinha acabado de se matar, então ele vê ainda o sangue correndo e tal, é uma imagem só, isso não está descrito, é só essa imagem nesse fragmento do Eles Eram dos Cavalos, e foi a partir dessa imagem que eu construí esse livro, mas inicialmente eu pensei que o protagonista fosse o menino que viu ali a menina, não era, percebi que não era ele que ia contar a história, ele não apareceu para contar a história, então não era ele, depois imaginei então que pudesse ser a história da menina, porque ela se matou, aí também não era, não era isso, depois eu fui descobrir que na verdade a história era de um irmão dessa menina, que iria contar uma história, mas que o fato do suicídio dela é só o mote, porque eu nem sei porque ela se matou, mas se vocês lerem o livro e depois descobrirem e me contem, eu não sei, não é sério, de repente tem gente que descobre, foi por isso, eu não sei porque foi, porque isso não é importante, importante é o que acontece a partir do suicídio dela, e você falou na morte, há mortes, porque a morte física é uma morte, é uma morte, mas como lá está na epígrafa do livro, e sempre no meu tempo é a mesma ausência do Drummond, as ausências são mortes, a ausência do afeto, a ausência do olhar, a ausência de perspectivas de vida, são mortes, e assim, eu acho que todo o livro vai girar em torno primeiro desse suicídio inicial, e vai ser construído em cima dessas ausências que são mortes ao longo do livro, mas isso, veja bem, isso é o que eu acho hoje, depois de ter escrito, depois de ter lido e relido e relido N vezes, porque quando eu escrevi eu não sabia o que era o livro, eu sabia mais ou menos, e eu fui descobrindo aos pouquinhos. Então, aprofunda um pouquinho nessa questão das diferentes classes que não se falam. quando o Zéias volta para Cataguases, ele não sabe muito bem por que ele está voltando, eu também não sei, ele volta, porque ele se aposenta, ele é representante comercial, ele se aposenta, ele já não está casado mais com a mulher dele, ele está longe também do filho que ele teve com ela, e aí ele volta a Cataguases. E esse movimento de volta, ele vai primeiro, vai ficar na casa da irmã dele que melhorou de vida, uma irmã melhorou de vida, a Rosana, e ela melhorou de vida e ela tem uma relação, quer dizer, ela tem um, ali todo mundo tem uma questão econômica estranha ali, porque o marido dela ela é um sujeito que não sabe muito bem de onde vem o dinheiro dele, ela é diretora de escola pública, e ela tem uma filha que tem um pequeno comércio de frios, então, essa, digamos assim, é aquela classe média média, ela vai todos os anos para os Estados Unidos fazer compras, ela tem uma, ela vai à academia, enfim, e ela tem uma questão, porque, assim, ela nunca aceitou muito bem a origem social dela, aí, quando ele meio que é expulso, entre aspas, da casa dessa irmã dele, ele vai para o hotel, e aí, e ele visita a irmã, a outra irmã dele, e essa irmã não conseguiu superar essa questão social, econômica social, ela mora no bairro de periferia da cidade, ela tem um marido, ela tem três filhos, é uma coisa também muito estranha, porque todo mundo ali tem um jeitinho de ganhar dinheiro, legal ou irregular, mas todo mundo dá um jeitinho, sempre um jeitinho, que é uma coisa bem brasileira isso, então, ela tem lá as suas questões, e ela também não fala com a outra irmã, e ela não compreende o que esse irmão está fazendo lá também, e aí, finalmente, ele vai a Rodeiro, que é o outro espaço físico que tem no livro, que é no final, para encontrar, nem é para isso, mas aí ele encontra, ele vai visitar os pais no cemitério, que estão enterrados em Rodeiro, que, aliás, infelizmente, eu tenho que falar, o cemitério de Rodeiro é horroroso, não quero ser enterrado lá, não, é muito feio, aí ele vai e ele encontra o irmão dele, que ficou mais rico, que também não conversa com nenhum dos outros lá, esse irmão ficou rico com fábrica de imóveis, uma coisa que tem bastante lá, então, esses, essas três, esses três irmãos, eles estão em três lugares diferentes dentro da sociedade, da cidade e é a sociedade brasileira, e esse não conversar, essa falta absoluta de diálogo entre eles, e entre eles, dentro do próprio, porque eles também não conversam dentro das suas próprias classes sociais, que, de alguma maneira, é um pouco, eu sinto, que é um pouco isso que nós vivenciamos hoje no Brasil, e que, de alguma maneira, talvez tenha sido isso que, ao fim e ao cabo, tenha feito com que a gente tenha escolhido eleger alguns governantes realmente inacreditáveis. Mas fala um pouco do que eu estava te querendo perguntar, é a respeito do seu cotidiano. Com esse monte de viagem que você está, você acabou de chegar na Alemanha, tem uma experiência interessante lá. que eu gostaria, o meu sonho, era de ficar em casa escrevendo meus livros. Ponto. Esse era o meu desejo. Mas, acaba que o meio, é engraçado isso, porque, assim, o mesmo meio literário, vou usar um eufemismo, ele é meio tímido de se posicionar politicamente, por vários motivos. Eu nunca tive esse problema, porque, assim, eu acho que um dos papéis, digamos assim, auxiliares do escritor é assumir um lugar que se puder, o qual é ótimo, que é o microfone, quando é possível. e eu venho fazendo isso acho que desde que eu comecei a viajar, tanto aqui no Brasil quanto para fora. Então, em Frankfurt, então, é uma loucura. Então, Frankfurt, é engraçado isso, porque é sempre uma questão. Você sabe que tem muita gente, isso, para mim, é até motivo de orgulho, tem muita gente, muita, muita gente que me conhece, não por causa dos meus livros, não me conhece, sabe do meu nome, sabe do meu nome, não por causa dos meus livros, mas por causa do discurso de Frankfurt. já leram, estudaram, falam, mas não leram os livros, não tem problema. Mas, esse papel, quer dizer, esse papel de, digamos, de assumir uma voz política, não é uma coisa de conforto, eu preferia não fazer, eu preferia escrever meus livros, mas, em um determinado momento, porque o meio literário brasileiro é muito tímido, chamar de tímido, então, me foi dado esse espaço, ok, eu ocupo, este ano, no começo do ano, é uma, saiu, o ano passado, 2018, saiu um livro, muito interessante, chamado Strongman, esse livro Strongman, ele foi, ele foi, ele foi uma coletânea de ensaios sobre a nova extrema direita no mundo, então, tem textos lá sobre o Putin, sobre o Trump, sobre, sobre um, um, o primeiro ministro indiano, enfim, são vários textos lá, aí, no começo do ano, aí, uma editora italiana comprou os direitos de publicar a tradução desse livro na Itália, e, aí, a editora, que não é a minha editora, a minha editora é lá, Nova Frontiera, é uma editora chamada Nota e Tempo, essa editora me procurou, perguntando se eu não queria escrever um ensaio sobre o Bolsonaro, para publicar nessa edição italiana, aí, eu falei, topo, topo, aí, eles entraram em contato com o organizador da edição em inglês, e ele aceitou, ok, e aí, então, escrevi o ensaio, só que, eu, eu sempre tenho esse cuidado, eu falei, pô, será que eu estou escrevendo, faz sentido para um estrangeiro, então, eu sempre mando para o meu tradutor alemão, que, ele lê, e fala, ah, não, isso aqui está legal, não tem coisa que, não é só brasileiro, isso aqui, e eu mandei para ele, ele falou, pô, esse ensaio aqui cabe ser publicado em uma revista aqui, que era a revista do Habermas, aquele filósofo alemão, que publicou o discurso de Frankfurt, na época, em 2013, aí, ele falou, não, vamos publicar assim, eles publicaram, então, esse texto, na edição de março, em alemão, em, a edição, a editora italiana, saiu o livro agora, em abril, e agora, nós estamos em maio, e em maio, aí, eles me convidaram na Alemanha para falar sobre Bolsonaro, não aquele texto, não é falar sobre Bolsonaro, aí eu fui, em dia 2 de maio, eu estava em Berlim, falando em um auditório para 800 pessoas sobre sobre o que aconteceu, o que que levou, quais foram as condições dadas para que o Bolsonaro assumisse o presidente da República, e tentando traçar algum tipo de projeção sobre o nosso futuro, se é que nós vamos ter futuro, mas sobre o que, não alguma projeção, então, eu estava lá, no dia 2, fazendo, e no dia 3, eu lancei um novo livro lá, e no dia, no dia 3, no dia 5, eu já estava aqui de volta, porque no dia 7, eu comecei, São Paulo, depois Rio, Juiz de Forra, que está quase hoje aqui. Como é que você está conseguindo escrever esse trajeto? É que... Na verdade, eu sei, porque você não bebe, não bebo, não fumo, não cheiro. Dezembro, janeiro e fevereiro são meses que não acontece absolutamente nada, nem aqui, nem fora. Então, normalmente, esses meses, eu dedico a um trabalho full time, e quando eu estou em casa, eu trabalho também do mesmo jeito. Só que, como a economia está parada, absolutamente parada, não está acontecendo absolutamente nada, este é o primeiro ano que eu engrenei. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Cinco meses sem fazer absolutamente nada. Então, fui me dedicar a tentar escrever um novo livro. Boa noite, Foto, tudo bem? No ano passado, quando você esteve aqui, eu lembro que você comentou que você fez uma coisa muito arriscada na sua vida, que foi se dedicar só à literatura, embora você falou que o sonho é ficar sentado escrevendo, mas não tem como. E é difícil fugir de um contexto político, e eu queria emendar duas coisas. A gente está passando por uma dificuldade muito grande com a questão das leis de incentivo, tanto para literatura, teatro, cinema, e, nesse momento, também eu queria te perguntar, juntos, se você viu um futuro que provavelmente não vai ser fácil, mas através da iniciativa privada. No âmbito da cultura, se a gente vai conseguir se salvar e criar uma indústria que não dependa do incentivo fiscal, do incentivo público, e se a gente vai perder qualidade com isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, que você falou que parece que eles eram muitos cavalos, já foi uma vez sondado para ser um filme. eu não lembro se foi concretizado ou não. Se você viu uma saída para a literatura no Brasil com as adaptações das obras igual acontece nos Estados Unidos, com a indústria cinematográfica de lá, e se você já pensou você mesmo em escrever no formato roteiro, alguma coisa nesse sentido. Isso aí dá para falar o dia inteiro. Vamos começar pelo fim, que é o que eu um pouco conheço melhor. a primeira parte da pergunta é mais complicada, o Afonso deve saber melhor responder isso para mim. Mas veja bem, já pegando a última, não, eu nunca pensei em fazer absolutamente nada que não seja literatura, nada. Os meus livros já foram adaptados para o cinema duas vezes, com dois filmes que eu gosto muito, o Steve Desboe, lembrei de você, que é uma produção luso-brasileira, o José Baraona que dirigiu, e o Redemoinho, que é um filme que eu adoro, que foi feito pelo José Luiz de Lamarim, e ambos, a primeira pergunta quando eles foram conversar comigo era perguntar para mim, olha, você quer participar da elaboração do roteiro e tal? Eu falo assim, não. Primeiro porque eu não sei fazer roteiro. Segundo porque eu não tenho interesse em aprender a fazer roteiro. Não é interesse no sentido, interesse porque você tem que se dedicar àquilo, e eu não quero, quero me dedicar à literatura. E terceiro que eu digo o seguinte, olha, é uma adaptação, entendeu? Então assim, se o filme ficar legal, eu falo lá, ficou legal porque foi baseado no meu livro. Mas se não ficou legal, também só foi adaptado para o poder do meu livro, não tem nada com isso. Então para mim é uma situação muito cômoda, a única coisa que eu realmente discuto e brigo é que paguem bem. Paga bem, pode fazer o que quiser do livro, eu não vou reclamar, mesmo. Eu vou falar, esse livro foi só adaptado, então graças a Deus todas as vezes que aconteceu isso foram bem sucedidos, então eu falo, não, mas também a base, o livro era muito bom, só podia dar um bom filme, não é verdade? E o Eles, Eram dos Cavalos, ele foi adaptado para o teatro cinco vezes, por cinco companhias diferentes, e cada uma vez era um espetáculo diferente. A mesma coisa, você quer participar da elaboração da dramaturgia? Não, não sei fazer isso, não tenho interesse em aprender, me paguem bem. Então são as três condições que eu coloco, sendo que a última é a mais importante dela, certamente. O Zé Luiz Limarim, que aliás é aqui de Belo Horizonte, o Zé Luiz Limarim em 2006, é, 2006 mais ou menos, não, em 2005 na verdade, ele me procurou, ele e a Vânia Catani, que é uma produtora muito importante, talvez uma das maiores produtoras de cinema hoje no Brasil, que também aqui, mineira, de Montes Claros, eles me procuraram em São Paulo, nós fomos jantar, aliás, eu já falei isso, mas eu gosto sempre de falar, é o melhor momento, o melhor momento é quando a editora, ela pergunta assim, nós gostaríamos muito que você escrevesse um livro para a nossa editora, você pode não querer escrever, você fala, é, eu vou pensar, vamos jantar, aí você vai jantar, aí eles pagam um belo jantar, você nunca responde também da primeira vez, que você perde o segundo jantar, aí depois termina o jantar, eu falo, e aí, eu vou pensar, eu vou te dar uma resposta mais tarde, aí tem o segundo jantar, você fala, não, eu pensei melhor, senão você não pega o jantar, é sempre jantares bons, aí eles me convidam, a gente saiu para jantar, e aí o Zé Luiz tinha essa proposta, eu queria adaptar o Zé Luiz, dos Carvalhos para o cinema, e eu não sei porquê, com fé, eu podia que falar agora, falar, falar, não, eu não quis e tal, eu não lembro porquê que eu fiz, não foi por nenhum motivo, nenhum motivo justo, assim, eu não sei, porque eu falei, Zé Luiz, olha, eu fico muito feliz que vocês queiram adaptar o Zé Luiz, dos Carvalhos, mas, eu queria que você lesse uma outra coisa antes, e aí eu entreguei, na época ainda não tinha sido publicado em livro, quer dizer, não tinha sido publicado em livro, o segundo volume do Inferno Provisório, que hoje não tem mais, agora é um só, na época tinha, que era o Mundo Inimigo, e eu falei, olha, dá uma queda nisso aqui primeiro, depois a gente conversa, e ele leu e falou, você tem toda razão, eu quero adaptar isso aqui, e aí muitos anos depois, saiu o Redemoinho, que é um filme realmente, eu gosto muito, que é baseado no Mundo Inimigo, muito bem, muito tempo depois, o Luiz Fernando Carvalho, deu duas ou três entrevistas em anos diferentes, que é incrível, em anos diferentes, dizendo assim, o que você está fazendo agora? Porque ele tinha feito lá o Lavor Arcaica e não tinha feito mais nada, aí toda vez, de cinema, fez um monte de coisa para a televisão, aí eu falei, o que você está fazendo? Ah, eu estou pensando em levar o Redemo para o cinema, aí eu falava assim, pô, Luiz Fernando, você nunca falou comigo, você nunca falou em dinheiro, como é que você fala um negócio desse? Mas, enfim, ele acabou não fazendo, não, não há esse projeto, houve um pessoal aqui de Belo Horizonte também que me procurou para fazer, que é o Afonso e o... como é o nome dele? Eles fizeram um filme maravilhoso chamado Arábia, é um livro, o João, o Afonso e o João, é um filme maravilhoso também que pouco saiu no circuito, e eles também andaram me procurando para fazer o Elisão dos Cavalhos, mas, enfim, nunca houve essa questão, mas eu só escrevo livro e nem, mal e mal, porcamente eu consigo, eu não imagino fazer roteiro e não sei o quê, não é? Agora, quanto à primeira questão, eu me sinto muito pouco à vontade de participar disso, porque, assim, eu não conheço profundamente o assunto, não vivo, quer dizer, isso não é algo que eu tenha no meu dia a dia, no meu cotidiano, então, eu acho muito arriscado você falar de coisas que você não conhece. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, há um preconceito muito grande contra o papel do Estado na cultura, e esse preconceito é preconceito de terceiro mundismo, é prefeito, porque, assim, os países na Europa, todos eles têm institutos de apoio à cultura, e ninguém discute isso, porque a cultura é um bem da comunidade, e, portanto, nada mais justo que o Estado apoia. Agora, cada país na Europa apoia de uma maneira diferente. Por exemplo, você vê o cinema francês, ele tem um aporte grande, grande, do Instituto Francês de Cinema, das TVs estatais, assim como na Itália também, grande parte da produção do cinema italiano é bancada pelo Estado, na Alemanha nem se fala, então, assim, esse preconceito tupiniquinho, nunca entendi, sabe? É um preconceito, não é contra a cultura, na verdade, é porque aqui nós optamos pela mediocridade, então, se você faz alguma coisa melhorzinha, as pessoas fazem, prestam, o Estado tem esse papel, o Estado tem que bancar saúde, educação, claro que tem, eu também acho, bancar saúde, educar, mas cultura também é parte do direito do cidadão, então, nunca entendi, mas eu não vou entrar em detalhes porque realmente eu não sei responder essa questão. O fato, processo de criação, você tem manias, hora, número de páginas para escrever? O meu sonho sempre foi responder essa pergunta, e você sabe como, o meu sonho era assim, claro que sim, eu gosto de escrever entre meia-noite e quatro da manhã, pelado, a luz de velas, pode ser uma vela que cor, uma vela azul, ouvindo o bar, mais o quê? Tomando um vinho francês, uma taça de vinho francês, e mais o quê? Está bom, mas não é nada disso, é a coisa mais chata do mundo, eu realmente estou igual esses cinco meses que eu passei, acordo todo dia, todos os dias, às cinco da manhã, eu acordava às seis, eu passei a acordar às cinco da manhã, é, eu acho que é isso, às cinco da manhã acordar, tomar meu café, ler umas coisas, às seis da manhã estou trabalhando, sento, às seis da manhã até às onze e meia, sempre, mas, aí você vai fazer a sua comida, então, aí eu vou fazer meu almoço, que eu faço meu próprio almoço, né, pois eu vou ser meu próprio agente, que agora eu sou total, porque antigamente eu tinha um agente ainda na Alemanha, não tenho mais, eu uma agencia o tudo agora, vou fazer compras, ir para casa, etc e tal, é, mas, eu, assim, se eu escrever uma palavra, está ótimo, se eu escrever dez palavras, páginas está ótimo, não tenho, ah, eu tenho que escrever tanto, não, eu sou eu que determino, é o ritmo da história que determina, é, mas também como eu escrevo de uma maneira esquisita, né, porque eu não faço assim, como eu não faço anotação, eu também não pego e escrevo primeira versão, segunda versão, terceira versão, eu já vi uma pessoa, um colega, eu achei engraçadíssimo, um colega falando assim, ó, eu escrevo doze versões e cada uma delas eu guardo para os pesquisadores, depois compararem, então eu falei, pô, que legal, cara, eu achei fantástico isso, eu não, eu escrevo assim, linha a linha, linha a linha, frase a frase, eu sento e escrevo a frase, escrevo outra frase, depois escrevo outra frase, depois escrevo outra frase, aí, depois que eu fiz isso tudo, aí eu vou, porque, não é que eu escrevo uma versão, e tal, essa é a versão final, não, depois que eu terminei isso, eu mando essa versão para dez leitores, e esses dez leitores fazem algumas observações, enquanto isso, eu também estou relendo o livro inteiro, e aí sim, eu vou fazendo arrumações no texto, mas não tem versões, não tem uma versão, eu vou trabalhar em cima dessa versão, inclusive eu não guardo, essa versão aqui é a versão 1, porque se o pesquisador da UFMG quiser, depois comparar essa primeira versão com aquela segunda, e ver que gênio que eu sou, que eu mudei uma vírgula aqui, olha aí, não, não tem nenhuma versão, nenhuma, mas eu nunca estou satisfeito com o resultado do meu trabalho, tanto que todos os meus livros, à exceção desse livro aqui, e eu te falo por que é a exceção desse, todos os meus livros são reescritos depois de publicados, então assim, o Elisar um dos Cavalos teve uma revisão profunda na sexta edição e depois na décima primeira, o Dimíndia, nesse lema, teve uma versão, uma revisão forte na segunda edição, o Flores Associares não teve, teve uma primeira, só uma edição até agora, o o Inferno Provisório foi todo reescrito, todo reescrito, pela terceira vez, que ele foi escrito inicialmente com dois volumes, depois passou para cinco e hoje não. Quem leu a primeira edição pode se considerar vítima de estelionato. Olha, ele pode se considerar um privilegiado, ele pode comparar isso aqui com aquilo, ele sim pode comparar, e esse aqui, sabe por que eu nunca fiz uma revisão desse livro aqui? Uma revisão, porque assim, esse livro aqui é estranho, porque ele foi escrito, foi assim, foi uma encomenda, e foi uma encomenda que foi feita para se colecionar Amores Expresso. E a ideia era assim, você vai para uma cidade com uma capital no mundo, ele escreve uma história de amor passado naquela cidade, e aí nós publicamos o livro, e esse livro vira filme. Era a ideia, coleção Amores Expresso. Muito bem. Eu escrevi um livro que não se passa para onde eu fui, eu fui para Lisboa, metade do livro se passa em Cataguases, metade em Lisboa. Não tem uma história de amor, não tem, pelo menos não tem invisível, eu acho. E eu entreguei o livro lá, e eu disse, ah, não, vamos publicar o livro, e foi publicado. É um dos únicos livros que deu esse filme, acho que foram publicados, acho que 17 volumes, eu acho que três, eu acho que deu o filme, esse deu o filme, e esse é o que mais vende. Tanto que eu nunca consegui fazer uma revisão, toda vez que eu falo, bom, agora vou não, aí sai uma nova edição. Aí eu falo, agora não, sai uma nova edição. Então, e é o segundo livro mais traduzido também. Depois do Eles Eramos Cavalos, o Steve Lisboa é o mais traduzido. Então, assim, eu nunca estou satisfeito, realmente, eu quero mexer nesse livro ainda. Ah, é, pois é, se vocês quiserem, se comportarem, no final eu vou sortear esse, o Steve Lisboa, vou lembrar de você, pelo método rufado de sorteio, que já é conhecido internacionalmente. Pergunta, gente. O Jaime adora fazer perguntas. Você sabe quantas perguntas na história dos 33 anos do Sempre o Papo o Jaime fez? Aliás, sabe quantas frases o Jaime pronunciou em 33 anos de história do Sempre o Papo? Quantas, Jaime, para o governo? Nenhuma, né? Não, naquele dia lá em São Paulo até que você falou bem comigo. Não foi? Umas 18 frases. Sabe o que é durante uma hora a pessoa entrevistar o outro e o cara em uma hora pronunciar 18 frases? Foi eu e o Jaime Prado Gouveia lá em São Paulo. Boa noite. Boa noite. O povo nunca perguntava. Meu nome é Euclides, agora atualmente o famoso. O escritor, eu queria só saber sobre a poesia lá no exterior. Você que tem uma vaga experiência lá com os países europeus lá. Como é que é? Os escritores novos, possibilidade que um autor novo tem para lançar uma obra quando lança um livro desconhecido no exterior. Como é a aceitação lá? Euclides? Veja bem, publicar fora, assim como ter obra adaptada para o cinema, para o teatro, eu, para mim, pelo menos, é uma coisa que eu nem penso. Eu nem penso. Isso aí é um acidente. Então, por exemplo, eu escrevi um livro, o Elisiano Muitos Cavalos, vou pegar o exemplo do Elisiano Muitos Cavalos, que é mais gritante. O livro saiu em 2001. Quando foi em 2003, um grupo, dois diretores de um grupo de teatro lá de São Paulo, chamado Companhia do Feijão, eles me encontraram e perguntaram se eu não... O teatro geralmente não tem jantar, não, porque eles não têm dinheiro. Não, jantar não. Então, não jantar. Você janta divide tudo. É, então é ruim. Bom, é cinema e editora, aí é legal, mas teatro nunca... Vamos comer um sanduíche na esquina? Não, não. Então, eles foram lá em casa e falaram, a gente queria fazer uma adaptação do Elisiano Muitos Cavalos. Eu fiquei assim, eu pensei comigo, foi boa, adaptação. Imagina, não tem como. Mas eu falei com eles, olha, se vocês acharem que vale a pena e tal, eu queria fazer só um contrato, porque eu quero, eu trabalho, eu sou profissional, então eu preciso ganhar dinheiro com isso. Se vocês ganharam, eu quero graça. Se vocês não ganharam, não tem problema. Aí, ok. Então, assim, foi um acidente. Eles foram lá. No mesmo ano de 2003, uma menina que... Aliás, a história dela é muito interessante. Ela é muito conhecida como cantora na Itália. Muito, mas muito, muito conhecida. Porque ela fez uma composição chamada Tropicana, que foi sucesso num verão da década de 90, na Itália. Aquelas coisas, aquelas músicas pegajosas, sabe? Foi sucesso num verão na Itália e até hoje as pessoas ouvem e sabem quem é ela. Essa menina morou no Brasil quando criança. O pai dela foi diretor da FNME, no Rio de Janeiro, Fábrica Nacional de Motores, que, na verdade, era italiana, da Fiat. E o pai dela era diretor dessa fábrica. Ela, então, morou num período aqui no Brasil, período áureo, quando a música popular brasileira tinha uma boa projeção. Então, ela aprendeu português aqui e ela, numa das viagens, ela veio ao Brasil, leu o Edirão dos Cavalos e perguntou, olha, eu queria traduzir esse livro. Eu tenho uma editora interessada na Itália e tal. Ok, faça isso, me pague e pode traduzir. Aliás, depois descobriram que a tradução não é muito boa, mas, enfim, não é este o caso. A questão toda é a seguinte. Hoje, eu tenho um livro publicado em 12 países. É ótimo, porque você ganha dinheiro com isso. Agora, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ter leitor aqui no Brasil, porque, sequer eu sei se esses livros são... Eu não consigo ler alemão, por exemplo, finlandês. Sei lá, se eles escreveram outro livro lá e colocaram meu nome, não sei. Então, assim, essas coisas todas são... Não me preocupem. Agora, eu vou escrever um livro. Já ouvi também, colega, eu falei assim, cara, eu passei um ano para encontrar o nome de uma personagem feminina que não tivesse problema de tradução, ou seja, que fosse o nome em qualquer língua é o mesmo nome. E ele achou. Eu até falo para vocês. E ele me falou. Bárbara. E é verdade. Aí eu virei para ele e falei, cara, você fica um ano procurando uma porra do nome, cacete. Por que se ele ficou um ano escrevendo a merda do livro, caramba? Sabe? Ou seja, e provavelmente o livro nem foi traduzido. Então, assim, é uma coisa que não me preocupa. Não me preocupa realmente o que se vai ser traduzido, se não vai ser traduzido, se vai ser adaptado, se não vai ser adaptado. Eu acho que isso não é uma coisa que devia preocupar o escritor. Eu acho que o escritor devia preocupar o seguinte, ele escreveu um bom livro, ele fica satisfeito com o resultado, ele ficar, ele achar que ele deu de si o melhor. Agora, objetivamente, que talvez Euclides queira, objetivamente, objetivamente, ninguém conhece literatura brasileira no fórum do Brasil. Ninguém. Ninguém sabe que existe o Brasil, na verdade. E por quê? Porque, assim como outras coisas, literatura é um produto. Então, assim, se um país é conhecido e tem uma boa penetração no mundo, ele vai levar tudo, os produtos dele, o sapato, o que mais? Sei lá, tudo. Agora, se o país não é conhecido, cultura é o último item que vai ser conhecido. Então, diga. Então, é isso, quer dizer, a única coisa que ajuda você ter livros publicados no exterior é o seguinte, aí você chega perto de alguém e fala assim, olha, o meu livro, esse livro aqui, por exemplo, o Verão Tardio, foi comprado por cinco editoras fora do Brasil. Aí o cara fala, deve ser bom, não é? Não, não necessariamente, não necessariamente, mas nós somos provincianos. Eu me lembro que quando o Eles Eram dos Carvalhos na França em 2005, e ele teve uma ótima projeção na França, aí a Folha de São Paulo deu uma página inteira no jornal, ela nunca tinha dado uma nota sobre o livro quando o livro saiu em 2001, desconheceu profundamente o livro, em 2005, quatro anos depois, ela deu uma página inteira dizendo que o Eles Eram dos Carvalhos foi muito sucesso na França. Quer dizer, ok. Pois é, sobre isso, fala um pouquinho da questão dos movimentos migratórios e como é que os seus livros tiveram tanta aceitação um pouco por isso. Eu confesso, eu objetivamente, eu não sei porque os livros são traduzidos, objetivamente. Eu sei, eles são publicados inclusive em lugares assim que eu não sei nem se o meu nome, eu vejo, eu acho que o meu nome está lá, em Macedônio, está lá, eu não sei, porque não dá para ler aqueles caracteres cirílicos, eles falam que é meu, eu aceito, mas eu não sei, não tenho certeza. uma das possibilidades seria essa, de como ele trata de questão de espaços migratórios, de não lugares, não pertencimentos, tal. Agora, eu acho que é uma meia explicação, é uma meia explicação. eu tendo a achar, e aí o que eu vou falar agora pode soar pretencioso, mas é a única explicação que eu posso ter é o seguinte, para mim, para mim, Luiz, o fato, literatura, e aliás, é o que eu busco, ela é, ela, 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 ela quer a transcendência. E o que é a transcendência? A transcendência é a permanência da precariedade. Ou seja, o que é precário no livro? O precário no livro é o espaço que ele retrata, o tempo que ele retrata e a língua que ele usa para retratar o espaço e o tempo. Muito bem, essas três coisas são precárias. Por quê? Está muito claro qual o tempo que está sendo escrito o livro, qual o espaço que ele se passa, qual a língua que ele foi escrita. E a grande questão para mim da literatura é alcançar a transcendência, o que é? Ela superar essa precariedade e essa precariedade se tornar permanência. Ou seja, você lê este livro 30, 40, 100 anos depois, ou seja, no tempo, o tempo é presentificado naquele momento que você está lendo, o espaço que você situou aquilo ali, ele se presentifica no seu espaço e a língua no qual foi escrita, que talvez seja português se for traduzido, por exemplo, ele também se presentifica naquela outra língua. e, portanto, o que tem por trás disso nessa transcendência? Para mim, é o que sobra de humanidade, é o humano. Então, o humano não é a questão da imigração, o humano é a questão do ser humano frente às suas carências, sejam afetivas, sejam econômicas, sejam sociais. Sendo que a questão do não pertencimento, que é abordada em diversos dos seus livros, transcende, existe uma identificação com isso pelo que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Sim, exato. Aliás, como eu comecei a falar com o Estivisboa, ele tem um problema grave de saída que é o seguinte, é um livro sobre a língua portuguesa. Efetivamente, é um livro sobre a língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, é o estranhamento que há de um sujeito lá de Cataguase que muda para Lisboa achando que ele vai chegar lá e se dar bem, trabalhando como operário, como serviço de mão de obra desqualificada, imagina. Só que, quando ele chega lá, estranha tudo. O clima, as pessoas e a língua. Tanto que, em um determinado momento, ele encontra um outro brasileiro e fala, graças a Deus, encontrar alguém que fala a mesma língua que eu. Ele nem sequer percebe que Portugal fala também português. Quer dizer, nós falando português. Agora, eu sempre achei que esse livro seria intraduzível exatamente por isso. Como que você vai traduzir um livro que o suporte dele é exatamente a língua? No entanto, como eu disse, é o segundo livro mais traduzido. Ele está traduzido para o alemão, para o finlandês, para o francês, para o espanhol, para uma escola, ou em outros lugares. Para o italiano. O pessoal confunde com aquelas guias de turismo, com a de Lisboa. O que é bom, o que compra o livro, está ótimo. Comprando o livro é o que importa. Eles eram muito cavados, por exemplo, às vezes você encontra em lugar de puf. Clínica veterinária? É, clínica de veterinária. Ótimo. Sem problema. César, quer perguntar? Antes que esse aqui acabe com o nosso humor. Boa noite a todos. Primeiro, uma propaganda, rapidinho. Cataguás está... Há uns quase dez anos, não é, Rufato? Se colocando como um polo audiovisual da Zona Mato. E o Rufato é mais filmado lá. Ele não pode reclamar, não. Não pode reclamar. Não foram só dois filmes, não. Teve oito filmes. Eu fiz a conta aqui, dez filmes. É, mas aí é curta. A gente nunca lembra dos curtas. É impressionante. A gente não lembra dos curtas. Mas tem oito curtas. Tem o do Alex Etier, lá de Juiz de Fora. Dá dez filmes. Dois longas e dez curtas-metragens, tudo inspirado na obra de Rufato. Assim a propaganda. Nós estamos concorrendo hoje para... Somos candidatos. Tem um chamamento mundial para as redes de cidades criativas. E Cataguás foi pré-selecionado, Rufato. Não sei se você está sabendo disso, Afonso. Cataguás, como vocação do cinema. Belo Horizonte, também, com gastronomia. E Diamantina, com música. Eu fico muito feliz porque eu trabalhei nas três cidades. Eu acho que nós, Afonso, também gostamos dessas três cidades. E a Rede Minas Televisão está fazendo a campanha para as três cidades. E quem quiser ver Estive Lisboa, quem não viu Estive Lisboa, lembrei de você, e quem não viu Redo Moinho, na sexta-feira, dia 24, e, na sexta-feira, dia 31, às 23h45, naquele programa, acho que na faixa de cinema da Rede Minas, vai passar os dois filmes. Assistam, que são muito bons mesmo. Assistam, que são realmente... Eu adoro os... Gosto dos dois, especialmente a Edemui. Eu não sou cataguasense, também sou de vários lugares. Já trabalhei aqui, já morei aqui, moro aqui, já estive aqui, já voltei, já fui aqui, igual Rufato também. Cataguase, São Paulo. E sempre tem uma frase que me lembra muito, que mineiro não é de lugar só. Eu acho que a gente tem múltiplas cidadanias. E essa semana passada, até num dossiê que está sendo feito lá, eu descobri uma frase, Rufato, que eu queria que você comentasse, ela do Ascânio Lopes, que ele fala que Cataguase é o meio do mundo, do Vida, Messa. Você fez, organizou, há um bom tempo, também um livro sobre o movimento verde. Comenta essa frase. É incomentável. O Ascânio, eu tenho um... Eu gosto demais do Ascânio. Na verdade, teve um determinado momento que nós temos um trabalho muito bonito de resgate dos livros dos autores de Cataguase. A gente publicou, eu organizei a obra completa do Ascânio Lopes num livro que ficou muito bonito, um livro que é importante do ponto de vista histórico. É um livro com... Tem tudo, tudo o que foi publicado, tudo o que ele publicou e tudo o que foi publicado sobre ele, está lá. Também o Francis Inácio Peixoto, a obra completa dele, menos o livro de viagens, ou seja, os contos completos dele. E nós teríamos continuado, mas, enfim, a gente sempre esbarra naquele problema. Ah, não tem verba, aquela coisa toda. Mas eu acho que lá foram publicados uns oito ou nove livros, oito, que resgatam um pouco o passado cultural, o mais literário da cidade de Cataguase. E é curioso, porque... Todo mundo pergunta, mas que raios que tem em Cataguase? porque Cataguase vem tendo uma visibilidade na área cultural desde a década de 20. Aliás, até antes. O Humberto Mauro, o Humberto Mauro, que é considerado o pai do cinema brasileiro, o fundador do cinema brasileiro, começa lá. Aí, em seguida, tem o Movimento Verde, a década de 20, de literatura modernista. Há hoje uma tendência, inclusive, a perceber no movimento de Cataguase um movimento bastante autônomo, que sempre se filiava a São Paulo, mas hoje já há uma tendência a considerar um movimento autônomo. E depois ainda teve desdobramentos. Na década de 60, teve os movimentos de literatura de vanguarda, com Joaquim Branco, com o Ronaldo Werneck e outros. E hoje tem lá alguns escritores que eu reputo como ótimos escritores, o Fernando Cesário, o Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira. Tem um movimento de literatura infantil importante lá também. E tem o polo, principalmente o polo de cinema, porque o polo de cinema não é só a questão de fazer filme, mas é a questão de gerar riqueza, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso. o polo de cinema produz filmes, bacana, mas principalmente gera riqueza, porque ele leva dinheiro para a cidade, movimenta a economia da cidade, que, aliás, é uma saída para toda a Zona da Mata, que é uma região muito decadente, economicamente muito decadente, e sem muita perspectiva de se contrapor a isso, talvez o cinema seja uma saída interessante. E tem o Festival Gastronômico também, em Piacatuba, que é genial, é de violeiros e de gastronomia. Então, assim, é uma região ali, é um polo que movimenta bastante coisa. E, por isso, talvez o Ascânio tenha tido essa ideia de achar, de acreditar que Cataguase fosse o meio do mundo, e que, ao quem duvidar, vá lá e meça, porque vai encontrar exatamente isso. Dá uma sorte que, apesar da palavra ser parecida, não é caratinga, de frequentar o Ziraldo com o Pânio Limitado. Gente, muitíssimo obrigado. E agora nós vamos para o momento mais esperado da noite, que é a técnica japonesa-russa-egípcia de sorteio. Não, é patenteada, é minha, eu inventei, eu que levo à frente, internacionalmente conhecida hoje, eu faço esses sorteios em todos os lugares que eu vou. Então, na semana passada eu estava na Alemanha, eu peguei e falei, vou fazer um sorteio, e ele falou, mas você faz o sorteio. Aí eu expliquei, é um método meu, um método entrado por mim. Portanto, então vamos lá, vamos homenagear você hoje. Então, alguém aqui nasceu no dia 10 de março? Além de você. Não, março, 3, 3, 3. Vamos lá, então, você, que dia que foi? Você. 16, primeiro, qual que está mais, você é mais próximo do dia 10, dia 1º é mais próximo do que 16? Não, dia 16 é mais próximo, 16 é mais próximo. Viu, o método é científico, cara. Palmas para ele, gente. Obrigado. o que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Onde está mais próximo? Obrigado.